3, 2, 1, gravando Você quer o que? O que você falou? Cuidado com o que? Gente, nós estamos com a Cláudia, é só ela me ver, ela começa essa alegria, eu fico satisfeito, Timar É nervosismo mesmo É alegria só, pra você ver, pode falar É nervosismo Até o outro lado, o outro lado já tá rindo você, olha Cláudia Isso é, pra você ver, né? Depois nós vamos lá conversar com ele Mas nós estamos aqui, gente, na Alta Elétrica do Ceará Não é Alta Elétrica, tem que mudar isso não, Cláudia? Porque vocês fazem um tanto de serviço aqui Você já conversou com o Ceará? Não, mas é pra deixar o Alta Elétrica do Ceará mesmo Não comode É porque, assim, a gente é família de cearense, né? Então, assim, a gente já puxou o nome do Ceará, né? Da família do Ceará Agora, deixa eu te contar um negócio Você disse que já tem 50 anos que mora aqui em Goiás Que veio do Goiás, já tem 23 anos Morou lá, só nasceu no Ceará Mas você trouxe alguma coisa do Ceará, raiz, assim, fala alguma coisa? Eu creio que não Porque, como assim, como você falou, né? Eu saí do Ceará eu tinha um mês Então, só mesmo o nome mesmo, né? Assim, o sangue, né? Da família do Ceará E também é... A questão de... Da família mesmo, né? E os caminhonês, chega aqui, não chama você de cearazinha? Como que é? É o homem a cearenha? Cearazinha Cearazinha, o povo não chama de você de cearazinha, não? Às vezes Você não gosta, não? Ou gosta? Fala a verdade Olha aqui pra mim Eu não acho ruim, não, eu gosto É bom, né? Se fosse um tempo atrás, eu não gostava, não Aham, sim Porque eu não queria assumir, né? Mas hoje, não, graças a Deus Hoje eu tenho orgulho do cearense Aê, garoto Gente, mulher... Eu gosto de vir aqui no Ceará Porque pensando em uma mulher religiosa Religiosa que eu falo, aquela mulher que confia em Deus E passa uma positividade tão bacana pra gente Uma alegria, uma energia Ela e o Ceará Ceará é melhor do que a de Araxá Desse jeito tá com o nariz tampado E a Miriade vai falar pra vocês Por que que tá com o nariz tampado? Não, não, não Melhor falar não Depois eu falo Que estranho é amigo É, eu falo O que aconteceu com o Ceará? Ele fez uma cirurgia no nariz, né? Pra ficar bonitinho, né? Ai, pai, para! Não, não foi não Foi porque ele precisava mesmo É que o nariz era grande demais do Ceará Eu vou revelar O nariz tava grande demais Parece um nariz tucano O resto da vida Porque eu não demoro mais E eu confio Aí tem que cortar a metade Agora ele tá respirando até melhor, né? Verdade Tá dormindo melhor, né? Não tá roncando mais, né? Olha aí, ó Brincadeira, gente É Povo, família abençoada Essa aqui Alta Elétrica do Ceará Direto de Anápolis Pra todo o Brasil Fui!